Vamos começar a primeira vitória do João Alonso e da Xandes, patrocínio especial da Rede Amorim Jornal Alonso e da Xandes. Veja a segunda vitória do João Alonso e da Xandes, patrocínio especial da Xandes, patrocínio especial da Xandes, patrocínio especial da Xandes e da Xandes. O que é isso? O que é isso? Vai cair, ele vem nessa parte. Bora, bora. Vem nessa agora, olha. Vem nessa agora, ele vem nessa agora. Cruzam direita, bora, tá ali, bora. Vem nessa agora, vem nessa só. Bora, bora! Bora, bora! Festa na ele, bora! Bora, bora! Bora pra mais vão, bora! Bora! Bora, bora! 20 segundos! Bora, bora! 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 10 segundos! Bora! Bora essa mão embaixo! Bora! Bora! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não deixa ele sair do canto, não deixa ele girar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não roda. Vai, trabalha com o neto, bora. Vamos lá. 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 O que é isso? Aí, vamos! Vamos, vamos, vai, sem medo. Vamos, vamos, vai, sem medo. Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! 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 Vamos, vamos, vamos!